Bom, minha gente, aqui nessa questão 11, para a gente encerrar a resolução dessa bateria de exercícios de propriedades coligativas do nosso cadernão, um estudante de química, realizando um experimento em laboratório, colocou dois copos iguais e nas mesmas condições de temperatura e pressão dentro de uma tampa transparente. No copo 1, continha apenas água. Opa, vamos anotar isso aqui, aqui no copo 1 só tem H2O, certo? Olha aqui, só H2O. E no copo 2, uma solução mistura homogênea de 0,3 mol por litro de cloreto de sódio, quer dizer, é cloreto de sódio mais água, que é solução e mistura homogênea, está ok? De 0,3 mol por litro, beleza. Com relação ao experimento, é correto afirmar que o estudante chegou à seguinte conclusão, vamos lá. O ponto de ebulição nos dois copos é igual... Opa, parou, não. O ponto de ebulição no copo 2 é maior, porque tem sal, né? Ebulioscopia, certo? Então está errado aqui, igual. Letra B. A pressão de vapor no copo 1 é menor? Não, a pressão de vapor no copo 1 é maior, porque aqui só tem água. Então, a água, só água, a pressão de vapor é maior. Aqui, como tem água e sal, é mais difícil volatilizar. Então a pressão de vapor é menor, certo? Tranquilo? Letra C. A solução presente no copo 2 congela mais rápido, que é do copo 1 negativo, congela mais devagar, ainda vai congelar numa temperatura menor que 0 graus Celsius, que é a crioscopia, né? Numa temperatura abaixo de 0 graus Celsius, que é a temperatura de congelamento da água, entendeu? Tranquilo? Letra D. Com o decorrer do tempo, o volume do copo 1 diminui e a do copo 2 aumenta. Perfeito, porque a água vai volatilizar e vai vir aqui para o copo 2, que é a passagem do meio diluído para o meio concentrado. Chamado de quê, minha gente? Osmose. Beleza? Então a letra D está corretíssima. Valeu, galera? Um abraço!